Salve, salve família, olha só, você vê a imagem do hotel Velho Chico, estamos aqui na cabeceira da ponta aqui em Propiá, Sergipe, esse lugar que já foi referência na região, muito famosos, muita gente conhecida, visitou esse lugar e você vai ver como era e como está hoje, o hotel Velho Chico aqui em Propiá hoje, está um lugar assombrio, assustador, olha só, então já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seu apoio é muito importante, olha só que bacana, a gente ao entrar aqui, tem uma sensação de arrepio, olha só, olha só que bacana, aqui é a recepção, aqui a entrada, vocês vão ver como está esse lugar hoje, como ele era, um lugar muito bacana, muito badalado, muito visitado, olha só a situação que se encontra, em dado momento eu pensei em correr daqui, mas o pavor é é um lugar muito grande, muito vazio, e você também, ao entrar, não sabe se tem alguém aqui, sei lá, e a gente fica meio apreensivo, se alguma parte aqui também pode desabar, porque já está em ruínas, olha só, como era aqui, a recepção aqui era, era dessa forma aqui, olha, hoje está desse jeito aqui, olha, uma caixa de som ali, aqui era um viveiro, um criador de animais, eu acredito que de pássaro, né, uma passarela muito, muito bacana, você ainda que não conhece, ainda não inscrito, no canal Jefferson Ligerinho, já se inscreve, compartilha para todos os amigos e familiares, deixa o like, deixa o comentário, seu apoio é muito importante, hein, só aqui no canal Jefferson Ligerinho, você conhece tudo que é de bacana, entre o estado de Sergipe e Alagoas, nessa região Ribeirinha, todas as cidades, todas as prainhas, toda a travessia feita por balsa, ponte, a Forja do Rio São Francisco, aquela região próxima a Forja, Resina, Boca da Barra, olha só que bacana, e aqui você vê muita vidro no chão, quebrado, você pisa, olha a ponte ali, agora, olha só a situação da piscina embaixo, como está, olha a ponte, a integração aqui entre os estados de Sergipe e Alagoas, a BR-101, Propiá e Porto Real do Colégio, olha só que bacana, hein, esse vídeo é o vídeo mais completo que você vai ver aqui no YouTube, né, no, desse hotel Velho Chique, esse hotel que eu fui referência em nossa região, muito badalada, então, vários famosos, nacionais e internacionais, quando vinha pra essa região Ribeirinha, se hospedava aqui, hein, olha só que bacana, esse hotel aqui é uma imagem maravilhosa, a imagem maravilhosa do Rio São Francisco, olha aí, hein, muito bacana, esse lugar é incrível, quer dizer, era incrível, olha a situação que se encontra hoje, hein, em total, mudou, olha a ponte, bacana demais, hein, mas você se hospedar, um hotel como esse, né, a imagem do Rio São Francisco, ali, acho que é um barquinho, vem ali, ó, no meio da multidão, com essa vazão do Rio São Francisco, vamos descer aqui, esse lugar é assustador, hein, ainda mais quando, olha que escuro, meu Deus do céu, ainda mais quando a gente vem, é, pra um lugar como esse sozinho, né, a gente fica bem apreensivo aqui a área da piscina, vocês vão ver como essa área aqui era incrível, muito bacana, olha só pra aí, como ele, como era essa área da piscina aqui, aqui, um quarto, olha só pra isso, muito assustador, hein, pessoal, muito assustador, olha só pra isso, hein, assustador demais, hein, e os ruídos, os barulhos, externo, interno também, dá aquela sensação, tipo de pânico, que você fica, não sabe se corre, não sabe se sai daqui, olha aí, esse lugar é um lugar maravilhoso, era um lugar incrível, é, como vocês perceberam, eu adentrei, não tinha, é, impedimento algum, alguma informação alguma, é, não tinha segurança, esse lugar está, extremamente abandonado, aqui na cidade de Propiá, hein, hotel velho chique, hein, vamos ver esse aqui, e aí e aí e aí e aí Olha só como está esse lugar, olha só quanto a sujeira, quanto as coisas quebradas. Vídeo, telha, madeira, escadaria, aqui de frente para a piscina, vamos descer aqui, olha só que bacana, esse aqui era um lugar muito incrível, muito bonito, vocês vão ver o antes e depois desse lugar, como ele era incrível, hotel Velho Chico na cidade de Propiá, no estado de Segipte, olha só como está hoje. Olha só para isso, olha que perigo, aqui ainda tem água, isso aqui pode dar mosquito da dengue, olha só que perigo, olha só que perigo, olha, eu acredito que isso é água da chuva, olha só que perigo, olha só que perigo. Olha só que perigo, essa água. Aqui é um lugarzinho, olha só que o pessoal vindo, tira foto, ficando frasinhando e curtindo essa paisagem, que era uma paisagem maravilhosa, incrível. Olha só que perigo, onde hoje o mato tomou conta, hein. Olha só pra isso, hein. Olha como era esse lugar, hein. Olha só como era, um lugar incrível, maravilhoso. Olha só como era bacana demais, hein. Olha só pra isso, hein. Olha como era maravilhoso, o Hotel Velho Chico, olha a situação que se encontra hoje, vamos dar a carreira para subir aqui, meu Deus do céu, olha só para isso Vamos lá Olha como está a situação nesse lugar, vejam só como está o Hotel Velho Chico, o lugar aqui era uma sala de jogos, olha só que bacana, olha a situação que se encontra hoje Quanta gaseira, destroço, olha só para isso, olha o teto aqui caído, meu Deus, que perigo, olha só para isso Olha só 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 para isso, em dado momento, a gente fica calado aqui para vocês, ter essa sensação de estar aqui dentro, cada barulho aqui era a cantina, uma dispensa, olha só como era aí, com a recepção, vou mostrar a foto como era maravilhoso isso aqui, olha como está hoje Olha só para isso, olha só para isso, olha só que lugar, como esse lugar era incrível como ele está hoje, olha só para isso, esse aqui eu não vou passar em pessoal, faz muito medo, perigo de passar aqui, se sobrar daqui é de madeira, né? A gente pode ter, a gente pode ter, infelizmente como estou só, se acontecer qualquer coisa aqui vai ser complicado então, a gente evita o máximo, os riscos, olha só como era incrível esse lugar aí Aqui era a recepção, olha só olha só para isso aí e olha como era incrível esse lugar como está hoje a recepção, ai esses lugares, era um lugar maravilhoso, hein? olha só pra isso, já deixando aqui, assiste até o final família, deixa o like, se inscreve, compartilhe, olha só que bacana, que lugar assustador, fica com Deus, até a próxima.